E aí gente, beleza? Eu sou o Daniel Chermonchi, aqui é o curso de guitarra online e eu quero te convidar a conhecer o curso de guitarra online. O link tá na descrição, tá? curso-de-guitarra-online.net e também te convidar a conhecer o meu e-book gratuito, a baixar o e-book gratuito que também tá na descrição, que é o e-book gratuito de como tirar música de ouvido. Vai lá, baixa o e-book que eu tenho certeza que vai te ajudar a melhorar o teu processo de tirar música de ouvido. Vamos falar sobre o assunto de hoje, que é como o guitarrista iniciante deve tocar na igreja. Mas antes, escuta aí o que meu aluno tem a falar sobre o curso de guitarra online. E aí galera, beleza? Boa noite. Meu nome é Breno. Vim aqui falar um pouco sobre o curso de guitarra, vou ser bem breve, não demorar muito o vídeo. Eu moro em uma cidade que era meio afastada e aqui eu não tenho acesso a aulas presenciais com professores e então eu decidi contratar um curso online, né? E foi onde eu conheci o curso de guitarra online do professor Daniel. Tenho gostado muito da metodologia de ensino dele, é uma metodologia que te leva você a praticar. Ao mesmo tempo, leva você também a praticar bastante teoria. Tenho gostado muito da eficiência com que ele nos atende. Tenho um grupo no WhatsApp onde ele posta nossas dúvidas, esclarece com muita rapidez. E se você tem um sonho igual eu ou tem vontade de aprender guitarra, eu indico esse curso porque ele está sendo muito bom para mim. Valeu! Aí está a mensagem do meu aluno. Espero que vocês se sintam curiosos, pelo menos no mínimo, para conhecer o curso de guitarra online. Beleza? Então vamos lá, vamos falar sobre como o guitarrista iniciante deve tocar na igreja. Eu separei cinco pontos, tem mais coisa para ser falada, na verdade, mas aqui eu tenho cinco pontos que são bem importantes. Primeiro, sempre leva a cifra. Não fica achando que tu não pode ler. Isso eu já repeti em outros vídeos aqui. Leva a cifra porque tu estás no início, então tu não tens ainda a capacidade de memorização da sequência musical. Então leva a cifra, isso daí é importantíssimo. E estuda em casa, obviamente, as músicas. Mas de forma simples, que aí vem o ponto número dois. Só tocar o que sabe. Por exemplo, por que eu escrevo isso daí? Porque a gente tem uma avalanche de informação na internet e a gente pega algum leak. E aí acha que aquele leak pode servir naquela música. Mas tu não tem certeza. Só que a gente chega lá no palco na hora do culto e vai e pá, tenta fazer o tal do leak. Por exemplo, uma frase. Aí tu vai e resolve fazer isso daí numa música que está em mi bemol, por exemplo. Aí tu não vai dar certo. Não vai dar certo. Então só toca o que sabe. Pega bem isso daí. Anota bem essas informações, essas dicas. Três, se escutar. Escutar os outros. Não fica fechado em simplesmente apenas se escutar. Ah, o amplificador está beleza, o volume está beleza. Lembra do vídeo de ontem. Não exagera no volume. Mas se escuta. E também escuta os outros. Percebe os outros instrumentos que estão ao teu redor. Isso já é um exercício que tu tens que fazer desde agora, desde o início. E é legal de ter a oportunidade de já tocar, mesmo sendo iniciante na igreja. Porque é uma grande escola. Eu aprendi a tocar na igreja. Então eu como iniciante já estava ali na igreja, então sei do que eu estou falando. Quatro, se aperfeiçoar através de aulas. Mas não é qualquer aula. Procura um professor que seja realmente alguém que vai te dar resultados. E aí é que eu te convido a fazer aula comigo através do curso de guitarra online. Tá legal? Outra coisa. Foco nos acordes. Não nos solos. Não fica preocupado com o solo. Eu separei uma música aqui. Vim para a Donate. E ela está assim. Percebam bem a introdução. A bateriazinha de leve. Acorde. O piano só está no acorde. Deixa eu ver aqui o tom que está aqui. Para que eu pudesse te ouvir. Olha o que eu estou fazendo. Sua cabeça, olha. Tua beleza me leva a adorar-te. Contigo eu quero viver. Acabou. Solta aqui um toque. Vim para buscar-me. Vim para dizer-me que é o meu Deus. Só estou fazendo cabeça. Acabou. Acabou. E é que tá? Estou fazendo cabeça. Acabou, velho. Estou tocando bonito. Tá rolando o esquema. Não tem solo aqui, né? Deixa eu até dar uma olhada. Não escutei esse vídeo inteiro, né? Não vi o vídeo inteiro. Ó. É que eu nunca cruze. E eu nunca saquei. Eu sinto meus meus. Meus meus. Meus meus. 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 Me. Meus. Meus. ... Obrigado.